Cara, a gente não botou as roupas no último episódio, pô, vamos lá então, né? Tenho que perguntar. Quero que venha me ver o quanto antes para tratar de um assunto urgente e altamente confidencial. Tá. Acredito que possamos nos ajudar. Confidencial. Encontre-me depois da aula quando tiver concluído as tarefas que te passei. Quero que aprenda descendo. É muito útil para atrair objetos até o chão. Ok. Estamos naquela parte então que basicamente eu vou ter muita coisa para fazer agora, né? Até fazer a segunda prova, pelo jeito. Revele. Sim. O cara lá, o zelador falou que quer me ver porque tem uma coisa... Isso é ilegal, com certeza, né? É ilegal. Com certeza é ilegal. Ilegalidade. Eu vou denunciar para... Aqui é isso aqui, ó. Do lado imun. É isso aqui, ó. Eu falei, aula romora. Aula romora é para abrir porta. É ilegal isso aqui. Ah, cara. Aula de criatura, não queria. Eu não queria ter que fazer isso, mas aparentemente aulas de criatura são uma parte muito grande do jogo, né? Outras missões. Vamos ver aqui. O elmo de Urtkot. Eu preciso de depulso. Eu preciso ter nível 12 e preciso de depulso para fazer essa missão. Então, deixa eu ver aqui, ó. Que é o doente do Lodgok. Então, eu tenho que encontrar ainda a Sirona. Mas só vai liberar para mim quando eu aprender o depulso. E aqui é como eu vou aprender o depulso. Que é ter uma opção de foco. A opção máxima é Yedros. E eu não tenho dinheiro porque, cara, pra cacete essas poções. O mandame Kogal vai me dar gláceos se eu estourar balões em Hogsmeade e pelo campo de quadribol. Aqui eu vou aprender o Vingardium Leviosa. Se eu usar tentáculos venosos. E uma mandrágora em vários inimigos ao mesmo tempo. E a Sironai. Se eu cortar uma leca de Trasgo. E lançar depulso em um inimigo que está levitando. E vai me fazer aprender o descendo. Então, todas essas magias eu vou ter que aprender. Ok. Em meio da Raze. Ah, vamos entregar logo isso aqui. Porque agora a gente está voando. A gente prometeu para o cara lá das poções que a gente ia entregar. Vamos só para fora de Hogwarts. Para a gente botar uma roupinha melhor também. Aquela coisa, né? Mapa do mundo. É para cá. Vamos aqui para Hogsmeade. Não, Hogsmeade não voa. Tá. Hogwarts. Na parte de fora aqui não tem uma chama de flu? Aqui, ó. Aqui. Pronto. Sai do norte. Vamos para lá. Aí lá a gente bota a nossa roupinha. Beleza. Vamos fazer aqui a nossa... Desfile de moda. Desfile de moda. Bonita, mas ordinária, né? Eu vou continuar com a minha mesmo, porque... É melhor. E é mais legal também, ó. A cara dela é preta luva, né? Não é branca. Aqui, para a cabeça, a gente teve um... Não posso usar. Olha só. Chapéu de feiticeiro de retalho. Não posso nem ver. Por que... Por que não? Colares. Ah, aqui eu queria tirar esse... Esse cachecol já faz tempo. E esse aqui, pelo menos, me dá mais... Olha, mais bonito também. Olha só. Que belo. É, esse acessório de cabeça aqui não está funcionando. Não está clicando com a minha roupa. Aliás, nada está dando com nada aí, né? Então, vamos lá. Manto de luxo. Feio. E vestes colar listrada. Cheia também. Bom, mas eu vou deixar ela... Pô, esse aqui... Esse aqui vale mais, né? E é menos... É mais ralado. Vamos tentar trocar... Tentar trocar... O colar. Ver se tem uma outra coisa aqui. Que casa é melhor com a minha roupa? Acho que não. Esse aqui não. Bom, gostei desse. Então, vamos tentar trocar... O manto. Esse aqui talvez demora mais certo, né? O vestido com a estampa de óleo. Olha que chique que eu fiquei. Nossa senhora. Não. Não. Está muito... Pouco pomposo. Não, é esse aqui. É esse aqui. E o traje. Vamos ver se temos que casa é melhor. Eu estou com qual? Com esse? Caralho, hein? Eu estou muito outono com essa roupa. Gostei. Vou ficar com ela. E aí a gente tem que subir de nível... Para poder usar aquele... Acessório de cabeça. Porque esse chapéu não está mais casando. Com o meu lookinho. Uou! Tá bom. Vamos entregar as poções para a Fátima Lawang. 1.500 passos ou metros ou sei lá o que. Para lá. Olha que bonito, cara. Que é essa vista, né? Esse jogo não tem modo de foto, tem. Nunca soube. Mas se tiver, porra, vai ser massa. Acho que não tem, não. Essas coisas licenciadas quase nunca tem modo de foto. Para não usar fora do jogo, né? Isso não é o que eu estou dizendo. Rapaz, que rapaz que é. Sei lá, fazer isso, sabe? É uma coisa que eu queria fazer. De verdade. Saindo com uma vassoura voando por aí. Muito bacana. Inimigos aqui embaixo. Vamos chegando. É em Eldencroft, não é o nome da cidade aqui? Eu não sei também, mas... O que está aceso é que eu já descobri. O que eu estou vendo agora, né? Está meio apagadinho, que está longe pro caramba. É, é pela distância. Não é que eu descobri, não. É pela distância. Esse descoberto estaria aqui sem o Revelle. É isso mesmo. Perdão. Pela informação errónea. Perdão pelo vacilo. Uou. Que desmontada, hein? Madame Lawang, tenho uma entrega da J. Pippin Poções. Ele mandou uma criança fazer o trabalho dele? Sempre dando um jeitinho de escapar das coisas. Você também teve que prepará-las pra ele? Caralho. Não importa. Você deve conseguir fazer melhor do que ele mesmo. Caralho. Gratuito, tá ligado? Aqui estão as poções que pediu. Acha que é simples assim? Pô, acho que você... Não. Essa molha é muito grossa. Não, essa molha é muito grossa. Olha isso, pô. Sacrificando a qualidade pra tentar economizar alguns galeões. Enquanto você não provar que a poção funciona, não vai receber um nuque. Que eu rascar, senhora? Beba. Eu não queria. Mas, já que insiste, que seja. Insisto, sim. Meu Deus do céu. Beba uma poção da invisibilidade. É isso aqui? Não, é, Dros. Tá aqui. LB. Opa! E aí, otária? Parece que funcionou. Hum, bem. Acho que dá pro gasto. Caralho. Se a demanda por poções está tão alta como diz, já pensou em facilitar o trabalho? Pode combinar suas receitas e habilidades, quem sabe? Ha! Sem chance. Aquele emprestável ganhou a loja de mão beijada. O resto de nós teve que se esforçar. Aí está. Não vou dar a ele o privilégio da minha energia e do meu trabalho suado. Aí está. Se ele fracassar sozinho, que seja. Tá bom. O que é, né? Para avisar o Sr. Pippin que entreguei as poções como ele pediu. Faça isso. Cara, que mulher chata, cara. O que a senhora tem pra vender? Como posso lhe ajudar hoje? Não sendo detestável. Já começa por aí. Emeróbio. Não, isso aqui eu consigo na floresta de graça. Otário. Obrigada por vir. Sou muito grata. Não, obrigado. Ó, chama de flu. Ah, é Cambridge aqui. Não é Eldencroft, não. Agora tem coisa aqui. Tem pagininha aqui, ó. Pagininha onde? Aqui. O barman aqui em Cambridge mantém o estoque de raiz de engibre sempre à mão para evitar que seus clientes se finalizados para mantê-los bebendo por mais tempo. Ah. Curioso. Ei, senhora. Caralho, ela entornou. Espera aí. Bora. Meu Deus, Dan. Este lugar parece bem agradável. Claro, enchendo a cara desse jeito, qualquer lugar parece bem agradável. Meu Deus. Veste astral. É tipo alta astral, só que veste, né? Opa. Bora ver como é que é essa roupinha. Que a gente tem que ficar bonito. Bonita. Tem que ficar linda. Ó, alguém... Não, esse aqui eu estou usando. Aqui atrás. Olha, já melhora aqui a situação, né? Olha! Ih, é da astronomia, né? Pô, gostei. Vou usar esse. Porque eu sou do mundo. Eu sou do universo. A gente tem talento para gastar também, não tem? Quantos pontos? Dois pontos, ó. Aqui vai me dar o quê? Não, estou usando espelhar. Não vou... Aqui é o quê? Beleza. Isso é bom. Com fringo, perseguindo inimigos. E principal... O que é isso aqui? Bloquismo de protegos, contigo, imaginação astral. Cadê aquela aqui? A poção melhora. Possível aqui um novo conjunto de feitiço daqui. Pronto. Mais cura com a Wiggenveld. É isso. Beleza. Então, vamos encontrar... Percy Pippin. A gente pode agora... Vamos voar, né? Pode só ir para Hogsmeade. E aqui. Viajar. Você defendeu Hogsmeade no dia do ataque do Trasgo, não foi? Tão jovem e tão valente. Obrigado, nobre senhor. Não foi nada. O que é isso aqui? Dinheiro. Temos tudo o que os alunos precisam quando se trata de poções. Falei com aquela bruaca. Eu entreguei as poções para a Fátima Laweng. Excelente. E ela causou algum problema? Ah, causou. Causou muito. Não é à toa que o senhor não queria ir. Ela é bem rabugenta. Muito obrigado pela ajuda. Pelo menos agora está resolvido. Hum. Eu peço ou não peço? Entregar as poções deu mais trabalho do que eu imaginava. Quero um pagamento extra. Se é assim que você faz negócio... É, muito bem. Vou aumentar seu pagamento. Mas não estou nada feliz com isso. Você acha que eu estou feliz em comprar as coisas? Ora, porra. Cuide-se. Só está bom para todo mundo quando não está bom para ninguém. O que posso fazer por você? Vamos comprar essa merda aqui, então. Hum. É, realmente, o estoque dele é maior do que o dela. Olha isso, cara. Poção de foco. Poção máxima. Eu queria comprar essa poção. Por que que eu não... Ah. Está aqui embaixo. Olha isso. A receita é 500. E ela é 500. Se eu comprar a receita, eu vou ter que comprar também os ingredientes. Então, eu acho mais barato, nesse momento, comprar aqui uma poção... Qual é a máxima? Foco. E Edrus, né? Não. Espera aí. Deixa eu ver direitinho para não comprar errado. Espero te ver de novo. Até lá. Vamos lá. É o Sharp que pediu? Não. É. Poção de foco, máxima e Edrus ao mesmo tempo. Eu não fiz uma Edrus. Bom. Foco, máxima e Edrus. Tá bom. Vamos lá. Deixa eu só ver se eu tenho uma Edrus aqui. Eu tenho uma Edrus. Então, eu não preciso comprar outra Edrus. Então, vamos lá. O que posso fazer por você? Máxima. Uma decisão sábia. Agradeço. E foco. Beleza. Então, eu tenho que usar... Espero te ver de novo. Até mais. Quais são as regras do jogo? Use uma poção de foco e obtenha poções máximas e Edrus e use ao mesmo tempo. Tá bom? Vamos usar tudo, né? Isso aqui é máxima. Foco. Foco. Máxima. E Edrus. Caralho. Olha isso. Vamos lá falar com o professor Sharp agora, então. Hogwarts. Oh, caramba. Mapa de Hogwarts aqui. Ah, o professor Sharp aqui? Não. Aqui é criaturas. Isso aqui é o do... Zilador. Vou rastrear a missão do Sharp. A aula de poções. Durante o dia. Vou rastrear a missão do que eu acho ruim, tá vendo aqui, ó? Tipo, é aqui que eu tenho que vir, mas eu tenho que clicar na bandeirinha pra abrir as chamas de flu. Entendeu? Devia estar já pronto ali do lado, entendeu? Tipo, eu vou pra lá e boto pro lado e tá lá. Entendeu? Seria mais útil pra mim. Enquanto usuário. Mas não há perda. Durante o dia, né? Vamos esperar aqui, então. Deitar um pouquinho aqui no chão. Ah, já tá no dia, já. Professor Sharp, velho manco. E aí, professor? Como estão indo as suas tarefas? Concluí suas tarefas, professor. Bom, acho que podemos passar para Depulso. Vamos ver do que você é capaz. Tá. Conceita-se. Não perca o foco. Não perca o foco. Não é preciso de foco, professor. Relaxa. Tudo certo. Tudo bem. Depulso. Você conseguiu. Se quiser praticar. E acho que deveria. Depulso é o que é isso aqui, né? Tá. Muito bem. Fico feliz em ver sua obstinação e dominar a arte dos feitiços. Pronto. Agora já posso encontrar a Cirona, não é? Aqui, ó. É o Mojurtecourt. Vamos lá. Localizando o mapa. Aqui. Pagininha, pagininha. Olá. Que bom te ver. Reveio. Atualmente, receto por Cirona Ryan e supostamente tão antigo quanto o Hogsmeade em si, o Três Vassouras é o local do encontro dos ordeões e dos estudantes de Hogwarts que querem curtir uma cerveja de manteigada ou um uísque de fogo. Uau. E aí, quem é você? Clementina Willardsey. Desculpe, estava dizendo alguma coisa? Ah, olá. Estava falando sozinha. Sou a Clementina Willardsey. Muito prazer. Eu estava admirando as lindas borboletas perto da floresta. Sempre que me aproximo, elas voam lá pra dentro. Quando eu estudava em Hogwarts, entrar na floresta era expressamente proibido. Nos contavam histórias terríveis sobre ela e, desde então, morro de medo de chegar perto. Pode parecer bobo, mas tenho muita curiosidade em saber pra onde as borboletas vão na floresta. Você poderia descobrir? Você quer que eu siga as borboletas? Quero sim, se você não se importar. Tá certo. Se eu tiver tempo, vejo aonde elas me levam. Ai, que gentileza. Os estudantes de hoje são muito mais corajosos do que eu era no meu tempo. Estou sempre por aqui. Espero te ver de novo. Eu sou o Gryffindor. Eu digo e repito. Não sei como te agradecer por ajudar a salvar... Cirona, a mal dublada. Vamos lá, Cirona. Fale comigo. Olá, senhorita Ryan. Gostaria de agradecer novamente pela ajuda com Rookwood e Harlow no dia do ataque do Trasgo. Pode me chamar de Cirona. E foi um prazer ajudar. Aqueles dois só sabem criar problemas. Que bom que vocês estavam aqui quando te encontraram. É verdade. Você falava com um duende aqui naquele dia? Sim, Lodgok. É um amigo. Pareceu mesmo que vocês tinham uma boa relação. Nos conhecemos há muito tempo, desde que eu servia as mesas aqui como estudante, bem antes de comprar o lugar. Ele me tratava bem, mas não éramos amigos na época. Ele desconfiava de todos os bruxos. Mas são amigos agora. Sim. Eu não o via há anos antes dele aparecer alguns meses atrás. Mas ele me reconheceu na hora. Não posso dizer o mesmo dos meus colegas de classe. Eles precisaram de algum tempo para perceber que eu sou uma bruxa e não um bruxo. Nem todos os duendes são como o Rainrock e seus apoiadores. Lodgok também se preocupa com o que está acontecendo. Nesse caso, gostaria de falar com ele. Especialmente sobre o Rainrock. Onde posso encontrá-lo? Presumo que seu interesse tenha a ver com os rumores sobre o Rainrock estar trabalhando com o nosso amigo Hulk Wood. Exato. Se ele não estiver aqui, vai encontrá-lo fazendo negócios no Cabeça de Javali. Ele é um conhecido comerciante de metais. É melhor mencionar que conversamos. Ele é um pouco cauteloso com bruxas e bruxos e com razão. Até jovens como você. Assim, se você busca informações para deter o Rainrock, Lodgok será um ótimo aliado. Show. Muito bom, muito bom, muito bom. Agradeço, Cirona. Se encontrar o Lodgok, diga que mandei lembranças. Eu não sei o que você fez para ter tantos inimigos poderosos, mas, por favor, tome cuidado. Ok. Lodgok, né? Na Cabeça de Javali. Bora. Encontrar Lodgok na Cabeça de Javali. Onde é o Cabeça de Javali? Ah, é aqui mesmo ainda? Certo, vamos lá. Para baixo. Eu acho que eu dei uma volta execessária, mas tudo bem. É o Cabeça de Javali. Sente-se onde preferir. Quero tomar, meu irmão. Dá licença. Caralho, cuzão. Olha aqui. Olá, Lodgok. Cirona disse que estaria aqui. Ah, foi mesmo? E ela mandou notícias? Não. Na verdade, eu queria falar com você. É sobre o Rainrock. Agora me lembrei. Lá no Três Vassouras, no dia do ataque do Trasgo, é você quem ele procura. Sou sim. E preciso saber o que ele e seus apoiadores estão tramando para ficar um passo à frente. Digamos que eu saiba. Por que devo confiar em você? Cirona confia em mim. Caralho, é o que é? E ela acha que queremos a mesma coisa. Hum. Bem, se a Cirona confia em você... Muito bem. Sei de uma coisa que pode nos ajudar. Um jeito de fazer o Rainrock me contar os seus planos. Estou ouvindo. Estou ouvindo. Tô sacando, safado. Muito bem. Vou recuperar a Relíquia se prometer-me contar os planos do Rainrock. Isso requer confiança. Eu confiarei que você não vai fugir com a Relíquia e você confiará que eu contarei o que descobrir. Junte os suprimentos que puder e me encontre perto do túmulo da bruxa. Todo mundo só me encontra longe. Meu Deus do céu. Que lugar é esse? Puta que pariu. Como nessa? Custa falar. Você me encontra ali? Ah, foi mal. Desculpa, né? Eu vim aqui pertinho. Foi mal. Desculpe, Ladibach. Joguei mal você. Pra cá? Ali, né? Vamos lá. Olha, um monte de borboleta ali. Quando quiser. Ótimo. Não temos tempo a perder. Todo mundo falou que ia me encontrar na entrada. Agora a gente tem que ir até a entrada. Devo recuperar? Uma valiosa herança conhecida como Elmo de Urtipot. A bruxa se considerava uma colecionadora e o comprou como decoração. Ela não se importou com a dor que causou aos duendes. Os duendes acreditam que o verdadeiro dono de um objeto é quem o criou, não quem comprou. Entendi. Os bruxos têm outra visão. Não sei como conseguiram trabalhar com os duendes e vice-versa. As diferenças entre nossas espécies são imensas. É o que parece. Você pode não acreditar, mas acho que essas diferenças nem sempre são insuperáveis. É por isso que estou indo com você até esta tumba. Bora, perninha. Corre, Leo. ali, né? Olha lá, aqui. Ah, lá está ele. O túmulo da bruxa. Ah, que lugar tenebroso, não é? Né? Boa sorte para encontrar o Elmo. Essa sua varinha vai te dar alguma vantagem. E... Mas antes de ir, você tem alguma pergunta? Não. Tudo faz sentido agora que estamos aqui. Tenho fé em nossa aliança. Boa sorte, mais uma vez. Ficarei aqui, aguardando ansiosamente seu retorno. Claro que vai ficar aí. Tenho cuidado. As tarefas que te passei. Depois vem a minha sala para aprender de findo, o feitiço de corte. Ele é usado para cortar objetos. Mas pode... De findo. Tá. Será que eu posso cortar bruxos do mal, das trevas? E trolls e trasgos e status da penceira? E aranhas, principalmente. Se eu puder cortá-las, vai ser bom. Se não, tanto faz. Ó. Cadê o meu set de Lumos? Ô, caralho. Fica aí. Tem que achar outra daqui. Mariposas. Que curioso. Vai ser só isso aqui, né? Ô, tá voltando? Não, é pra cá. Aqui. Pelas barbas de Merlin. Não pode ser o túmulo da bruxa. Acho que preciso continuar. Mais mariposas pro jeito aqui. Ó, o depulso. Uau. Esta porra. Bora. Essas plantinhas eu não tô colhendo porque não... Não tem muito interesse em colhê-las nesse momento aqui. Que é o quê? Suco de tolete, né? Pra fazer a Wiggenwald. Suco de tolete, caralho. Pelo amor de Deus. Tem mais uma aqui. Falta mais uma. Que está aqui. Beleza. Estamos progredindo. Progresso. Sinto que eu não sou a única pessoa aqui. Ah, não. Inferi. Os Inferi devem ser atingidos com feitiços de fogo pra ficarem vulneráveis a outros ataques. Fiz-me recolhações pra perder a sua prisão. Tá. Interessante. Eu tenho... Eu tenho o... O... O outro lá, né? O Confringo. Confringo. Bom. Boa. E aí, eu tô muito poderosa. Meu Deus. Olha isso, cara. O que lhes deixa fedor dos mortos. Hum, bom nome. Ela não sobe aqui, não? Aparentemente, não. Vamos lá. Toilete. Mais borboletas. Hum, temos mais uma coisa aqui. É o quê? Vamos ver. Depulso, pelo jeito, né? Ah. Olha, caralho. Hum, hum. Repara. Não. Perdei o botão errado. Uma. Preciso de... Aqui tem outra. Entendi. Ele tá me colocando situações um pouco mais difíceis, né? O jogo tá me colocando. Pra eu poder aprender a pensar em outras possibilidades de resolver os problemas. O que é isso, pendurado? Parece instável. Hora de descer. É o único caminho. Ah. Parece bom. Ih. Opa. Ah, não é isso agora, né? Ah, não é isso agora, né? Incendio. Ah. 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 O que é isso? 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 Acho que não é aqui, né? Pelo jeito, aqui eu vou usar Depulso. Aqui tem outra borboletinha. A boletinha. Tá bom. Vamos lá. Ih, não sobe. Ih, rapaz. Tem algo errado aqui, hein? Vamos tirar você daqui. Venha. Coloca você aqui. Porque isso tá subindo, né? Então, imagina que eu vou precisar pegar isso de algum lugar. Isso aqui não vai subir, então eu vou pegar logo ela. Então você é a que vai ficar aqui. Ué. Olha, minha colega. Você vai ficar aqui. Como não deu pra eu subir... Vou jogar depulso por aqui. Tem um aqui já. Tá, então, peraí. Eu vacilei qual que eu quero ali. Deixa eu jogar depulso de novo aqui. Corre, 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 né? Ah, meu Deus do céu. Eu posso pular então, né? Cadê? Ficou aqui, foi? Ó. Rapaz. E agora a outra tá aqui embaixo, né? Como é que eu pego ela? Não vem? Ah. Pronto. Moleza. Resolvido. Molezíssima. A sepultura da bruxa. Vamos nessa. Lodgok disse que o elmo está no sarcófago dela. Um cinza, um morto. O resto do grupo deve ter fugido com o elmo. O Lodgok não vai gostar disso. Vou mostrar isso ao Lodgok. É, não tem o que fazer, né? Deve ter algum tipo de mecanismo pra essa porta. Ela sacode a farinha e o mecanismo aparece. Muito bem. Parabéns. Não tem uma mariposa que eu vou pegar e botar pra cá. Temos péssimas notícias do Lodgok. Não encontrei o elmo. Apenas um cinzal morto. Maldição. Chegamos tarde demais. Precisamos encontrá-lo antes que o Hulk Wood possa usá-lo para cair nas graças de Rembroke. Eles têm um acampamento aqui perto. Batalha. Mas não posso ir com você. Meus dias de luta ficaram para trás. Vou até lá agora. Ótimo. Não temos tempo a perder. Encontre o elmo antes de Hulk Wood. Ou vamos perder nossa vantagem contra Rembroke, ainda que ela seja pequena. Só de pensar que aqueles ladrões miseráveis estão com a relíquia. Vamos zoar por quê, né? Por que não? Caraca, é bonito, velho. Olha isso. É bonito demais. Você vai pagar por isso. Não. Não. Não são elas. Ou cinzais. Você é tão fácil de ver quanto era um peito Eu sabia que eu vou procurar ninguém Então você quer mais? Sumiu outra água? Oxi Eu apertei o botão errado Ah não, peraí Bom, temos uma leca de trasgo já então Caralho, tem alguma coisa bugada aqui Caralho, nem vi Quanta conducevidade, né? Ex-pulso! Ex-pulso! Lênioso! Ex-pulso! Quanta agilidade! O que você acha da eletricidade? Ex-pulso! Roderão! Desculpa! Compringo! Ex-pulso! Vai sair rolando, né? Também atrás Um lampejo de inspiração Compringo! Incendio! Incendio! Pabuloso! Pabuloso! Lênioso! Aí... Já? Acabou? Não foi tão difícil, né? Ahn... O elmo tá por aqui, tem que achar Peraí, eu falei que não foi tão difícil? Então, porque não acabou, né? Hahaha Não é aqui... Será que é um desses baús que tem pra cá? Tá marcado aqui? De roxo? Aqui, ó Hum... Não... Ahn... Dinheiro... Não é aqui... Não é aqui... Tem algo pra cá... Não foi não... Oxi... Então, onde que é? Aqui... O que é isso? Ihhh... Isso é pelo Hulkwood! O que foi? A câmera que me persegue... Que bom! Acheio! Protego! Não é assim! Que bom! Ai, ela é só, é só isso! Não! 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 Pronto! Ah! Me respeita, rapaz! Eu sou Gryffindor! Bora Cara, isso é muito legal Minha vaninha pega fogo Tipo um bombril aceso, tá ligado? Ah, lá a vassoura de bombril Pronto Eu recuperei o elmo dos cinzais Muito bem Isso vai impressionar o Remrock O elmo é ainda mais brilhante Do que eu imaginava As gravuras O contorno do perfil Extraordinário É maravilhoso O que que tem que fazer Os ladrões deveriam agradecer a você Muitos duendes matariam Por este elmo Ah, então fico feliz em me livrar dele Obrigado Isso deve ganhar a confiança de Remrock Levarei para ele imediatamente Talvez o distraia de sua busca Que busca? É só uma intuição Opa Você me impressionou, jovem Fiz bem em confiar em você Lodgok, Lodgok Conversaremos depois É melhor não contar a ninguém Sobre o nosso acordo Muitos não acreditarão Que nossos objetivos estão alinhados Lodgok Lodgok, Lodgok Não gostei do que você falou, hein Meu amigo Uh, quase chegamos no level 15 Já podemos usar a roupa Que estava bloqueada? Não era aqui, né? Ah, que grande bosta Era aqui Ah, na cabeça Lembrei Isso, já podemos usar Ah, que massa Pronto Deu certinho Caralho Fiquei massa demais, cara Parecia o verdinho, né? O que eu achei igual, mas Tá bom como tá Perfect Mais acampamento de bruxos do mal aqui, ó Olha borboletas Não vou ver elas agora, não Pra ver missões aqui O que tem que fazer Ah, rola de criatura Que saco, cara Ou isso aqui Vamos aqui Vamos lá Porra Chama de flução aqui Tá bom É o jeito É o jeito Provavelmente Essa aqui é a parte final Que eu vou fazer Dessa série Porque tem outras coisas, né? Pra jogar e tal Outros vídeos que eu quero fazer Mas se você gostou Do que a gente fez até agora Comenta aí, então O que você quer mais Ou que jogo você quer ver Que eu vou tentar trazer aqui pra vocês É mais uma questão de Será que vale a pena comprar esse jogo? Cara, vale muito Porque Tô jogando aqui meio cego, né? Assim, descobrindo as coisas E me encantando com cada uma delas Então Eu acho que Funciona bastante Pra Pra decidir sobre isso, né? Ei, sou eu Garrett Dá licença, irmão Mais o que fazer Então Vamos ver até onde vai Finalizando esse episódio aqui A gente Parte pra outra Eu tava pensando em Opa, peraí Cadê? Cadê? Meleca Oxi Ali Como é que anda aquele jogo? Oh meu Deus Tá aqui Vamos lá Poxa Hollow Knight Eu acho que eu vou partir pra Hollow Knight E aí vocês me dizem o que vocês querem Se vale a pena ou não Vou fazer mais essa missão aqui então E pronto Falar com Gladwin Moon Eu não sei o que é isso aqui ainda Não, não Acho que é mesmo Opa, calma Calma Ah, ele falou disso na época A gente conheceu ele Pular de novo, senhor Moon Que bom te encontrar de novo, jovem Gladwin Moon Zelador de Hogwarts Ao seu dispor Primeiro, aceite minhas desculpas Se parecia um pouco instável Quando nos vimos antes Receio ter tido o encontro Conturbado mais cedo Mas ouvi dizer que sua visita a Hogsmeade Foi ainda mais agitada do que a minha Dá pra dizer que foi agitada Eu realmente não esperava um ataque de trasgos É claro que não E pelo que eu soube A aldeia teve sorte de você estar lá Na verdade Fui a Hogsmeade recentemente Procurar por você Gostaria que me ajudasse com uma coisinha Tá vendo aquela estátua estranha ali? Perceba o que acontece Quando a luz muda do dia pra noite Ah tá Que a gente ficou aqui esperando Porra Caralho Ela fica inteira Porra Se puder me ajudar Com uma coisinha Veja se consegue remover a lua da estátua Tá Oi Que engenhocas estranhas não acha? Parece que a estátua desaparece Quando a lua é removida O que, curiosamente Só pode ser feito à noite Você devia ficar com essa por enquanto Eu explico tudo no caminho Tá bom Vamos lá Interessante Sabe Naquele dia em Hogsmeade Eu virei uma esquina E dei de cara com um bicho papão Ou um transformista Se preferir Eles tomam a forma daquilo que você mais teme Revele Escondida atrás da estátua de uma bruxa de um olho só Está uma passagem secreta de Hogwarts para o porão da dedo de mel Ela só pode ser acessada usando um feitiço específico Ah interessante Essa voz dele Já encontrei um quando era jovem na Coreia Foi uma experiência terrível Um pouco mais caricata Mas Tem medo da lua Ele é um lobisomem então Por isso Preciso da sua ajuda Para remover as estátuas Tá bom Por que eu? Honestamente Por vários motivos Primeiro Depois do seu encontro Com os Trasgos Em Hogsmeade Todos acham Que você tem muita valentia Porque eu sou Gryffindor Segundo Apesar dos seus invisos Serem macabros E medonhos Um quadro ali Mendoando calar a boca Muitos não levariam Meu medo a sério Mas você Viu Como eles me afetam Eu não sei mais o que fazer Jovem colega Não consigo nem chegar perto delas Pensando bem Sei de duas estátuas Bem aqui Na torre dos professores Talvez você possa dar cabo delas Para que eu possa Terminar minha rotina noturna Vamos, vamos, vamos Ficaria feliz em ajudá-lo Senhor Moon Sabia que podia contar com você Primeiro Você sabe lançar o feitiço Da desilusão? Hum É melhor usá-lo Antes de sair perambulando Pela torre à noite Tá bom Quando chegar lá Vai ver que a porta está trancada E como vai fazer para entrar? Hum Com alohomora É isso Mas e o toque de recolher? Toque de recolher? Bobagem Você me lembra De quando eu era jovem? A escola era tudo para mim Eu me aproveitei disso Hum Todo mundo me adorava Ah, bons velhos tempos Não Você vai encontrar uma estátua No banheiro dos monitores E outra na enfermaria Boa sorte E obrigado Hum 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 Café Esse joguinho é chato Hein, irmão Esse De aprender magia Olha Alohomora Vamos lá Tá no meu código de feitiços aqui Eu vou trocar Reparo Aqui Reparo por alohomora Ah, não preciso trocar É já embutido aqui Pronto Alohomora O ZLR vai mover faíscas e giros discos até que ambas as engrenagens correspondentes sejam ativadas Ah, tá Então tem duas engrenagens Eu vou ativar as duas, então Opa Aí Eu seguro enquanto eu ativo a outra agora, né Olha lá Eu fico segurando Mischief Managed Muito bem Eu tenho que trocar esse feitiço aqui pra desilusão Pronto Lembre-se Use o feitiço da desilusão pra que ninguém te beija Tá bom, ropa Afinal, esta é uma área restrita do castelo Vamos abrir aqui o revelio pra ver os inimigos Que a gente aprendeu isso Tá bom Eu já falei Acabei de falar isso, o jogo Porra O que é isso aqui? O Zéu Doméstico Hogwarts Tralá, tralá Foda-se Foda-se Opa Tem um ser maninho ali E Nível 2 Não dá pra mim Aqui Aqui Não é pra cá não Estou no quarto de alguém Esposa de Ronin Caralho, não era nem pra ter entrado aqui Meu Deus, desculpa professor Era pra ter ido pra onde? Pra cá Era pra ter subido a escada Eu abri a porta Meu Deus Que horror Tá indo com a resposta Opa Tem padininho aqui? Não Ali tem padininho Mas tem que usar o Levi-Osso Ah, quer saber? Opa Tá vindo Não é pra cá que eu tenho que ir não É pra cá né Deve ser o banheiro dos monitores Aloha, amor Agora Aqui Ups Fatiou Passou Bora irmão Corre Tá bom O que é isso aqui? Hum Mais uma tranca Vamos correr o risco Traje de montaria Castanho Opa Parece bonito né Vamos subir mais Pra na enfermaria agora Silêncio Calma Acho que eu vou jogar um feitiço ali Tem uma pagininha ali Meu Deus Vamos segurar pra não ir lá Meu Deus do céu Calma professores Calma Ela vai sair Meu Deus Era pra usar o AQ Cara Não devia ter feito isso não Bora professores Bora professores É eu vi ela não É a tua aí otário E assim é muita recuperação Na lupa lupa Finalmente ia perder as regras Do padre bosta Ah Como assim? Bom Todos tem que trabalhar juntos Voar por aí Tem o pomo de ouro Igualzinho a vida Pra cá né Pronto Ai Nossa As missões de stealth Me deixam muito nervoso Cara Tem pagininha Tem Boris o Pasmo Essa estátua de um bruxo de olhar perdido Conhecido como Boris o Pasmo Deixando-se nos perplexos Perplexos Há séculos Ele está indo ouvindo Está partindo em uma jornada Ou chegou ao fim dela Talvez ninguém jamais descubra Tio do cavalo também Mas o do cavalo Não vou Não vou arriscar agora não Eles são travados aqui Deixa eu jogar um Feitiço aqui Pra vocês verem Cara Se eu for pego Por causa de um bug do jogo Eu vou ficar muito puto Pronto Vai Ufa Meu Deus do céu Cara Padininha Isso Vamos embora Não é aqui Não é aqui É pra cá Não vai me ver não Já foi Já fui embora Nunca nem vi Como é amigo Ih O fantasma Aí Pronto Olá Sr. Moon Trouxe as luas Que me pediu Pra coletar Nossa Você tem mais coragem Do que eu imaginei Ótimo começo Se encontrarmos mais Talvez possamos descobrir Quem está por trás disso Claro O primeiro suspeito É o pirraça Ele fez o rancoroso Carpe O selador anterior Se aposentar Por causa de suas idiotices Insuportáveis Mas isso explica O bicho papão Em Hogsmeade Nem um pouco Com a sua ajuda Sei que vamos descobrir A identidade Do meu atormentador Ok Tá ótimo É mesmo intrigante Quero ajudar o senhor A solucionar o mistério Você Jovem É uma pessoa Muito sábia E gentil Vou lhe oferecer Uma recompensa Em troca Da sua ajuda Mas lembre-se Só é possível Retirar as luas À noite Por isso Recomendo usar o feitiço Ter desilusão Sempre que necessário Tá bom Entendi Eu vou ficar de olho Eu agradeço Então é isso rapaziada Chegamos aqui Ao final da sua jornada Sabia que eu podia Contar com você Continue assim E logo solucionaremos Esse mistério Pelo menos por enquanto Então se quiserem Mais vídeos Dessa série Comentem aqui embaixo Se não A gente passa pra outra Vamos tentar Hollow Knight Na próxima agora E é isso Fiquem bem E até mais Peraí Deixa eu encerrar Até mais Valeu